Bem-vindos a mais um tutorial. Eu estou-me a deparar aqui com algumas limitações, mas o que eu quero é, para vocês compreenderem o que é que eu quero, é... Pronto, vamos por aqui, vamos por aqui, vamos por aqui, vamos por aqui, Painting, Famous, High Resolution, está a passar o outro tutorial, o primeiro da escultura, eu agora queria fazer para uma pintura, para vos dar uma ideia do que é que eu estou a tentar, é, o que vimos há pouco, ou quem já viu o outro, é fazermos isto, que vai aparecer aqui dentro em breve, para uma pintura, portanto, para uma escultura já vimos como é que é, eu agora queria fazer para uma pintura, para perceberem que é semelhante, Van Gogh, bom, eu gostava era de aceder à pintura com muita definição. Vamos ver a imagem como, load, e vamos ver se esta imagem tem 100 kb, eu não sei o que quer dizer sobre isto, como é que eu... Calma, estava ali um... Comments, wiki comments project, é o que nós podemos... Ok, Sim, como é que eu... Sim, ok, conseguimos, conseguimos uma com muita resolução, que era isto que eu queria, eu queria que vocês percebessem que com mais resolução é melhor. Pronto, foi esta, lamento, não dá para os gostos de todos, a gripina e não sei o que... Bom... Numa pintura, normalmente quando vocês retiram, quando tiram a fotografia é fácil, porque até podem cortar os limites. Podíamos dizer que era necessário cortar, neste caso, nem é, mas por exemplo, poderia estar assim, numa situação de... Pintura num cavalete, deixa eu ver se aparece alguma imagem. Não? É só, nem sequer consigo escrever pintura, olhem, por exemplo, estaria numa situação assim, não é, e vocês iriam cortar ali com o Photoshop, pode ser com o M, clicam, cortam e põem numa parte que é isto. O que é isto? E ficam com a imagem, ok? A pintura é mais fácil porque não há o object selection que a escultura nos obriga a mexer e a limpar e a ver as arestas e tudo mais. O que é que vai acontecer na pintura? Na pintura, vocês podem fazer aqui uma cópia desta, vão tirar esta, vamos colocar outra vez o black and white, black and white, black and yellow... Bom, eu nem queria mexer muito, para vermos como é que fica, por isso, e agora vou merge estas duas, para dizer que é este o filter, temos outro de backup, não chorem. Vamos ao filter, filter gallery, e vamos experimentar como é que fica com o glowing. Ok, está aqui a aparecer alguma definição das figuras, estão a ver? Porque numa pintura convém vocês terem algumas zonas de referência, senão depois não sabem onde é que vão fazer o mapeamento. Então... Como é que agora temos que experimentar? Como eu vos digo, eu não costumo utilizar isto. Ah, ok, isto aqui vai nos ficar com muito ruído, nós vamos diminuir o ruído. Também não tanto, smoothness é o quê? Ah, smoothness realmente tem que estar no máximo. Ok, e isto aqui, o edges ainda fica melhor? Não tanto, tem que haver um equilíbrio entre o primeiro e o segundo, não é? Está a aparecer. Isto tem algum ruído, mas já temos o cabelo. Não está mal assim, vou deixar. O que é que acontece? Vamos ao invert, que eu nunca sei onde é que é aqui. Acho que é control I, não é? Uou, pois é. E portanto, vocês ficam com uma imagem, há quem faça isto e, por exemplo, dê uma transparência a isto. Estão a ver? E faço os mapeamentos assim. O que também acho que é uma opção muito mais interessante na pintura. Ou seja, vocês deixam a imagem do original por baixo, ok? Deixam esta original por baixo. E por cima vão aplicar aquilo que já vimos em escultura e que agora também acabámos de ver. Um filtro preto e branco sobre uma cópia desta fotografia, não é? Copiámos esta primeira layer. Por cima vamos ao filter gallery, brincamos e vamos ficar com algo assim. O que também acho muito interessante. Depois, daqui, começam a marcar, por exemplo, destacamentos a verde. Ok? Eu não sou conservadora de pintura, estou só a dar um exemplo. E vamos ao lasso, eu gosto muito do lasso. Podemos já colocar a cor, só para não me distrair, 255. Usem sempre cores, comecem pelas principais e depois vão por aí. Por exemplo, uns destacamentos pode ser aqui esta zona. Vocês depois podem marcar isto com o cuidado que vocês bem entenderem. Podem ir ao milímetro de pixels. Ok? Podem ir mesmo ao grande pormenor ou não. Vamos com o bucket. Portanto, eu quero esta zona e quero também o L de lasso. Quero, por exemplo, estou a ver aqui esta zona que me está a fazer alguma confusão. E vou também marcar aqui, por exemplo. Estou a inventar o G bucket. Eu vou pintar. Portanto, isto tudo fica feio assim, não é? Portanto, deem também aqui uma transparência 50, ok? E vocês vão marcando assim. Depois, por exemplo, por áreas. Isto são mapeamentos supersónicos, ok? Não é suposto perderem muito, muito tempo com isto. Por isso, podem usar as cores, podem usar os traços. O que é que nós vamos aqui marcar? Vamos marcar a azul. Tudo de desgaste. Portanto, em vez do 255 aqui, vamos pôr no blue. E vamos ao L de lasso em cima. E vamos pôr, por exemplo, a zona de desgaste vem daqui. Pode apanhar ou não o cabelo? Agora isto é diferente. Estamos a inventar, não é? O bucket. O control D é para vocês deselecionarem. Fazem ele, voltam. Olhem, por exemplo, esta zona aqui. Get the bucket. Control D é para... Oi? Inverti as cores, desculpem. Esperem. Voltam a pôr. Get the bucket. Pintar aquela zona. L de lasso. E vamos aqui, por exemplo, Uma zona... Que até pode entrar por um bocado a outra. Atenção. Não digo que não. Vamos também dar aqui 50% de transparência. Ok. E veem que aqui pode-se até sobrepor. Vocês vão se lembrar disso. Se quiserem alternar aqui. Podem até fazer, por exemplo, esta zona está a sobrepor-se aqui. Então eu vou dizer que o meu azul está por cima. Ok. Imaginem que isto estava feito com mais cuidado, não é? Vamos imaginar que isto estava assim, não é? Eu vou apagar, por exemplo... Vou passar aqui... A forma mais rápida é apagando. Deixa-me ver a cursura disto. Há muito, 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 muito... Hora 5. Ok. E agora podem fazer, por exemplo, passar aqui e apagar... Umas quantas... Se vocês clicarem no brush e no shift, ele vai fazer um horizontal, ok? Ou um vertical. Olha, agora foi atrás. É ficarem a carregar. A seguir, clicarem. Clicam. Depois com o shift e vão até onde vocês querem. E por aí fora. Aqui já não é preciso. Vamos até ali. Aqui é preciso. Foi demais. Ctrl Z. Ok. Portanto. Não ficou grande coisa ali. Foi uma avança um bocado mal ali. Ahn... É que fica confuso, não é? Não tem direção. Pode ser até com pontas. Convinha que ficasse tudo igual, não é? Para haver alguma uniformidade. Mas... Eu nem vou deixar. Como é uma zona muito pequena. Portanto, ali sabem que se sobrepõe. Ali não. E podem ir brincando com isto, ok? Ahn... Podem fazer assim. Podem fazer mesmo com o brush. Fazer vocês as linhas. Há outras formas de fazer linhas. Copiar e dar espaçamento. Há algumas brushes. Brushes que já têm linhas. Ou já têm grelhas. Ou já têm pontos. Eu penso que não tenha aqui nenhuma. Posso ver rapidamente. Antes de acabarmos este tutorial. Eu penso que não tenha aqui. Ahn... Instalado neste computador. Ah, por acaso há aqui. Estou a ver. Há aqui uma. Não é bem pontos. Há aqui uma. Mas... Algumas brushes. Que... Depois vocês podem alterar. Mas... E podem fazer marcações assim. Este aqui, o vermelho, por exemplo, vai ser. Verniz oxidado. E vocês veem, por exemplo. Vamos tirar os 255 para o red. Para o R. Ok. O brush pode ser 56 como está. Vamos colocar. Vamos pôr aqui, por exemplo. Esta zona aqui. Vocês depois, é como eu vos digo. Podem aumentar a qualidade e a definição da brush. Para fazerem marcações com mais de talha ou não. Não. Isto agora é com vocês. Não. É como que vocês quiserem. Isto é um erro de placa gráfica que eu tenho no computador. Portanto, até posso ir só pontuando. Ok. E vocês podem ir fazendo a marcação. Dos vossos problemas. As vossas. As vossas. Patologias. Indicação depois de onde é que foi feita determinada coisa. Por exemplo. Podem com uma brush normal. Podem dizer que aqui. Por exemplo. Vamos fazer a preto. Porque aqui esta imagem nos permite. Não é? Vamos dizer que eu tirei uma amostra daqui. Vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui. Mostragem. Desculpa. Deixa-me só pôr aqui. General Brush. Round Heart. Que é como. É o melhorzinho aqui para se. Isto está muito grande. Mesmo assim. Vou diminuir para. Para 10 até. Isto tendo em conta a qualidade da vossa imagem. Ok. O meu problema de placa gráfica não me ajuda. E posso dizer que aqui. Aqui. Foi. Com o T. De texto. E vocês colocam. Foi. Amostra. 001. Ok. E vocês colocam aqui. Isto não convém misturar. Patologias com amostras. Mas. Para vos dar uma ideia. Podem colocar vermelho. Ou o que vocês quiserem. Portanto. Isto. Para. A imagem original. Que eu vou deixar já aqui. Canvas. Normalmente é o dobro. Portanto. With. 3000. Eu estou lenta. Será. 7000. Não é. E vamos. Por aqui. A nossa agripina. Não é. Para vocês terem uma ideia. Pronto. Do que é. Do que tivemos a mexer. E do que ficou. Do que é possível fazer com este tutorial. Espero que tenham gostado. Espero que vos tenha sido útil. Esta é a forma mais rápida de vocês tratarem. Obras de arte. Prontas. Para fazerem. Seja métodos de exame e análise. Ou conservação e restauro. Podem fazer à mão. Tradicionalmente. Podem fazer com uma tablet de desenho. Para quem tem essa possibilidade económica e financeira. E consiga trabalhar com este tipo de dispositivos. Ou com o photoshop. Muitas vezes vocês conseguem arranjar o photoshop. Nem que seja na escola ou faculdade. E conseguem fazer este tipo de abordagens. Para fazer apresentações. Eu em pintura aconselho sempre a terem. Uma resta da imagem por baixo. Já em escultura é possível fazermos a print e branco. Como vimos no outro vídeo. Espero que vos tenha sido útil. Bons trabalhos. E até ao próximo tutorial. E até ao próximo tutorial. Tchau.